Mas, amor, espero que esteja tudo bem convosco. Como prometido, hoje trago-vos o vídeo da minha rotina de noite. Vou explicar as etapas que faço e os ingredientes que prefiro. Se ainda não viram, ontem publiquei a minha rotina de amanhã, que vou deixar aqui o link. E hoje fazemos a minha rotina de noite. Então, já estamos reunidos outra vez para a minha rotina de noite. Vou-vos mostrar os passos que estumo fazer na rotina de noite. A minha rotina de noite é um bocadinho mais focada em tratamento. E, portanto, eu vou partilhar o que costumo usar. Mas, primeiro, temos que limpar a pele. Para remover a maquilhagem, eu costumo utilizar ou a água micelar Sensibio, da Bioderma, que é a minha favorita de sempre, já uso há imensos anos e gosto imenso. Ou, se houver um dia em que tenho a maquilhagem um bocadinho mais pesada, ou quero mesmo remover tudo super rápido ou assim, gosto de usar um óleo desmaquilhante. Tenho gostado bastante deste aqui da Nivea, que também partilhei recentemente. Infelizmente foi descontinuado, só descontinuam as coisas boas. Mas, a Bioderma saiu agora com um desmaquilhante em óleo da linha Sensibio, que eu quero muito experimentar, portanto, tenho que experimentar. Mas, pronto, hoje vou usar este da Nivea. Não tenho nenhuma maquilhagem especialmente pesada, nem nada do género, mas é mais rápido remover com o óleo. E assim, para o vídeo, provavelmente, também é mais fácil. Portanto, vou pôr aqui um papo do óleo, vou massajar e depois passar por água. Agora que já removi grande parte do óleo, eu tenho aqui assim um bocadinho, mas vou usar o gel de limpeza, isso já ajuda a remover qualquer excesso. Vou usar o mesmo que usei na rotina da manhã, o da set de fio para pele sensível. Eu, mesmo tendo a pele mais com tendência oleosa e acneica, eu evito usar produtos de limpeza com muitos ingredientes ativos, nomeadamente ingredientes ativos mais esfoliantes ou para a pele oleosa, como, por exemplo, o ácido salicílico, ou então que sejam purificantes, espumosos, enfim, porque eu noto que deixa a minha pele mais sensibilizada e, portanto, menos tolerante aos ingredientes tópicos que eu vou querer aplicar de seguida, que para mim fazem mais efeito. E, portanto, além disso, também podem deixar a pele mais sensibilizada e dar menos tolerância, portanto, aos ingredientes que usamos a seguir. E, portanto, eu prefiro um gel de limpeza mais suave, que faz a sua função de limpeza e depois, para tratamento propriamente dito, é que uso ingredientes ativos. E o importante do gel de limpeza é massajar muito bem durante o tempo suficiente para que a pele fique limpa e estou a usar as esponjinhas dos dedos e fazer movimentos circulares e aproveito sempre para fazer, tipo, quase um bocadinho de massagem, digamos. Pronto, agora que já fiz a limpeza, vocês podem ver que a minha pele fica assim com uns ligeiros vermelitos. Por causa de ser sensível, basta estar a massajar, mesmo que não faça muita pressão e ela fica sempre assim um bocadinho mais rosada, mas depois passa. Claro que se isto for crónico, se for constante, significa que temos que fazer alguma coisa em relação a isso, mas sendo após a limpeza e não te sentindo desconforto, isto depois acaba por passar. Agora que a limpeza está feita, está então na altura de usar os ingredientes ativos. E eu tento ser muito, muito conservadora, novamente por ter a pele sensível e porque acho que nós às vezes tentamos fazer demasiado e às vezes obtemos o efeito contrário àquilo que queremos, a nossa pele fica desregulada, fica irritada e ainda temos menos resultados do que eu que esperávamos. E portanto, eu tento ter uma rotina mais certinha e não estar sempre a saltitar de produtos e coisas do género. Portanto, vou partilhar convosco as minhas opções e porque é que eu acho que são boas ou não. Para quem tem uma pele mais oleosa e acneica, eu acho que um dos melhores produtos no mercado é este Smoothing Night Cream da linha Cleanance da Avene, que eu já falei anteriormente aqui no canal. Isto é um creme com retinal da Hida e mais alguns ingredientes especificamente formulados para pele oleosa. É uma excelente opção aos produtos de farmácia de receita médica, como por exemplo a tretinoína. Este seria uma boa opção sem receita. Não pode ser usado por quem está grávida e portanto tenham sempre, e sem atenção, se estão a tentar engravidar ou se estão grávidas, este tipo de produtos não devem ser utilizados, como retinol, retinal da Hida, vitamina A no geral. Mas tirando isso, é um produto que é bastante bom para quem tem acne, poros obstruídos, oleosidade e que ao mesmo tempo ajuda com o envelhecimento, porque a vitamina A tanto ajuda com o envelhecimento, é provavelmente o ingrediente anti-envelhecimento mais estudado, como também com as imperfeições e tudo mais. Se não tiverem pele acneica, mas estão à procura de um produto do género, o creme de noite é Oxetive, da linha Oxetive, também da Avene, é uma boa opção também com retinal da Hida. São duas opções que eu gosto bastante. Agora, se têm uma pele muito sensível, podem não se dar muito bem com este tipo de produtos, sejam, têm uma pele sensível ou não, eu aconselho sempre não começarem todos os dias, começarem por usar uma ou duas vezes por semana, e irem aumentando gradualmente, com se quanto a vossa pele peleira, mas isso são coisas que eu já falei noutros vídeos, vocês podem ver se quiserem. Mas pronto, este é um creme que eu acho bastante bom para esse tipo de problemas. Outro ingrediente que eu também gosto bastante de incluir na minha rotina e que, na verdade, a minha pele pessoalmente responde um bocadinho melhor, são ácidos esfoliantes da família dos alfa-hidroxiácidos, nomeadamente o ácido láctico e o ácido glicólico. E, portanto, eu tenho ido um bocadinho mais por essa rota. O ácido, tanto o láctico como o glicólico, podem ser usados durante a gravidez, a não ser que a pele esteja muito sensibilizada e não tolere, mas pronto, são uma opção nesse caso. Pessoalmente, eu uso este Glicolic Acid 7% Toning Solution da The Ordinary. Foi-me recomendado pela minha dermatologista para ajudar com a textura da pele, com os poros, com o excesso de oleosidade e, de facto, eu gosto bastante. Eu não o uso todos os dias, porque, novamente, tendo uma pele mais sensível, ela não gosta que eu use este tipo de coisas todos os dias e, portanto, tendo de ser cuidadosa. Outra vantagem, também, em relação ao ácido glicólico, é que ele não é, por excelência, o ácido mais recomendado para as peles oleosas. Normalmente, o salicílico é mais recomendado por conseguir penetrar mais no pó e dissolver o óleo e assim. No entanto, o glicólico acaba por ter, também, o benefício de ter alguns efeitos anti-envelhecimento, nomeadamente, a nível de estímulo do colagênio e da elastina. Portanto, é um excelente ingrediente. Hoje, é noite de utilizar e eu costumo pôr, assim, num algodãozinho e, depois, aplicar como um tónico, evitando o contorno dos olhos. Eu começo sempre pela zona T, porque, para mim, como conseguem ver, as minhas bochechas são a zona mais sensível e, também, é que fica seca com mais facilidade. E, portanto, eu começo pela zona T e, depois, é como, então, às maçãs do rosto. E eu passo, assim, aqui, neste contorno para ajudar a evitar a milha e, também, com aquela textura que eu vos mostrei no vídeo da rotina de manhã. E, pronto. Eu não passo no pescoço, porque o meu pescoço também fica irritado com muita facilidade, mas passo no resto. Pronto. Assim. Ok? E aproveito, enquanto ainda está, assim, ligeiramente úmido para aplicar o meu sérum. Os sérums gostam sempre da pele mais úmida para serem bem absorvidos. Estou a usar um sérum hidratante com ácido hialurónico. Normalmente, se escolherem um hidratante que já tem ácido hialurónico, pode não haver necessidade de usarem um sérum também. Pessoalmente, eu tenho estado a usar este aqui da Etapure, que, na verdade, eu acho que acalma, também, bastante a minha pele e, portanto, tenho gostado de utilizar. Este é o Hyaluronic Acid Wrinkle Filler. Honestamente, para ser sincera, eu não tenho grandes rugas para preencher. O ácido hialurónico ajuda a reter água mais à superfície e, portanto, ajuda a dar um efeito mais preenchido. Mas é meramente visual e temporário. Mas eu gosto pelas propriedades humectantes. Se vocês têm uma pele muito sensível e agora aqui estou a falar ao nível de pele atópica e assim, vocês podem reagir ao ácido hialurónico. Ele pode ser pró-inflamatório, sobretudo se for muito fragmentado. Nesses casos, as opções com glicerina podem ser melhores, como, por exemplo, o Serum Hydrants da Avene. Caso contrário, o ácido hialurónico é também sempre uma boa opção. De seguida, uso o meu hidratante e, normalmente, não espero muito tempo entre uma coisa e outra. Eu costumo usar o Tolerant Sensitive Fluid da La Roche-Posay. Tem uma textura bastante fluida, não deixa a minha pele gordurosa, nem nada do género. Tem propriedades calmantes, que é bom para a pele sensível. E tem niacinamida, que ajuda tanto com a barreira da pele, para que ela se mantenha mais forte e mais saudável, e ajudar com a sensibilidade, mas também ajuda com o acne, oleosidade e por aí fora. E, portanto, é um excelente complemento para outros tratamentos de acne. E, a nível do acne, eu diria que destes produtos o que ajuda mais, sem dúvida, que seria o da Avene que eu referi. Mas, se forem como eu e o vosso acne, se for um bocadinho mais hormonal, pode não fazer grande diferença os produtos tópicos que vocês utilizam, ou não fazerem diferença suficiente para serem usados sozinhos. E, portanto, eu uso ingredientes tópicos que ajudam mais com a oleosidade, com a textura da pele, com a renovação solar, certamente. Mas, eu também tive que fazer uma terapia hormonal por causa do acne hormonal. E, esse assunto vai ficar para o outro vídeo, muito em breve, porque eu não quero fazer daqui um testamento, mas, eu vou partilhar tudo convosco em breve. Mas, por isso é que, muitas vezes, é tão importante sermos acompanhados por bons profissionais que nos sabem aconselhar o melhor caminho. Certo? Mas, pronto, este é o hidratante que eu costumo utilizar. Também tenho usado, às vezes, o Proteini, da Drunk Elephant, que tem peptidos e tem uma textura mais rica. Os peptidos são bons para anti-envelhecimento e, aliados ao ácido glicólico, podem ser uma boa conjunção para estimular o colagênio e prevenir o envelhecimento e assim. Mas, tem uma textura um bocadinho mais rica, mais oclusiva e, portanto, eu uso mais naqueles dias que a minha pele está mais seca. E, portanto, essa é uma boa opção, agora, mais para o inverno. De resto, gosto bastante deste e aplico em todo o rosto, incluindo o contorno ocular. E termino com a vaselina para os lábios. Eu gosto muito do Aquafor, a pomada da Eucerin. É tipo uma vaselina um bocadinho mais à frente, tem ingredientes reparadores e assim. E, portanto, esse é um que eu aconselho muito. Se querem só prevenir a desidratação, a vaselina também é uma boa opção. E, pronto, esta é a minha rotina noturna, assim, frequente. Depois, também, de vez em quando, faço, assim, umas máscaras ou alguma coisa do género, mas isso até é mais para relaxar e coisas do género, mas se quiserem que eu partilhe convosco que máscaras é que eu gosto mais de usar ou como é que é a minha rotina no dia que eu uso uma máscara, digam-me, ou se tiverem ficado com alguma dúvida em relação a esta rotina, partilhem lá em baixo nos comentários que eu respondo assim que puder. E, pronto, esta foi a minha rotina. Espero que tenham gostado. Eu prometo ainda, esta semana, fazer um vídeo sobre tudo o que fiz para tratar o acne e o que faço não é mesmo para o manter sob controle, porque acho que queria ter esse tópico em separado. Eu estive a pensar e queria tê-lo assim em separado das rotinas, porque às vezes as pessoas veem os vídeos só pelas rotinas e assim queria ter um vídeo onde explico passo a passo o que é que fiz e o que é que continuo a fazer para o acne. Portanto, acho que provavelmente será uma ajuda maior assim. Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Façam um gosto para ver se gostaram e como já é habitual eu deixo todos os produtos abaixo do vídeo. Beijinho!